Música Hoje nós estamos aqui na cidade de Bertioga, São Paulo, litoral de São Paulo e nesse forte, o forte São João Ramalho, onde aconteceu na década de 70 um pouso de um objeto voador não identificado em formato de ogiva ele era cumprido em formato de ogiva vamos tentar dar uma chegada ali, está de noite e naquele dia, quando duas pessoas foram testemunhas desse fato elas contam que era 3 horas da manhã, aqui no canal da Bertioga e eles estavam andando ali pela areia da praia só que como vocês podem ver aqui embaixo, a água já subiu, a maré subiu mas às 3 horas da manhã, a maré estava baixa então eles puderam andar pela areia e aí, indo em direção a essa guarita aqui, que é enorme, é alta eles chegaram à conclusão de que o OVNI vamos tentar chegar ali, está escuro aqui mas a gente vai tentar chegar lá na areia onde a gente vai contar essa história para vocês isso, cuidado para não cair, vamos andando aqui pelo canto do forte estamos fazendo uma aventura aqui se cair, a gente cai para dentro da água lá aí o negócio vai estreitar, porque a água deve estar fria né, mas vocês estão vendo ali na frente uma guarita, então foi exatamente ali onde o OVNI foi avistado e eu vou contar essa história para vocês porque ela é interessante, é clássica aqui da cidade de Bertioga então já estamos chegando aqui eu já vou descer aqui na areia né, já vou pisar na areia não sei se vai afundar não afundou estou aqui tranquilo então, o que que aconteceu? o Sr. Sam e o cunhado dele que é o Douglas isso na década de 70 o Sr. Sam era guarda florestal e eles estavam fazendo uma ronda aqui por volta das 3 horas da manhã e aí, o que que eles viram? quando vinha vindo pela praia aqui eles olharam para essa visão aqui onde tem essa torre de mais ou menos aí uns 6 metros de altura e eles viram pousado aqui nesse local um objeto de bem alto de 6 metros também eles chegaram à conclusão de que o objeto era alto porque eles se basearam no tamanho na altura dessa guarita aqui do Forte São João Ramalho e ele disse que tinha uns 4 metros mais ou menos de diâmetro e estava parado aqui o que que era esse objeto? tinha alguma luz? não não tinha luz era um objeto preto e eles disseram que naquela noite não tinha lua mas deu foi perceptível ver esse objeto pousado aqui que não tinha nenhum barulho e aí eles resolveram se aproximar para ver o que que era aquilo alguns metros antes de chegar nesse objeto o Douglas falou com o senhor Sam perguntando o que que é aquilo? é uma baleia? aí o senhor Sam respondeu para ele não não é uma baleia seria uma pedra? não não é uma pedra não tem pedra ali e ficaram questionando isso só que não foi de forma verbal porque na hora que eles se aproximaram desse objeto eles disseram que parecia que tinha uma espécie de energia que envolveu eles e eles começaram a falar telepaticamente entre eles até que chegou um ponto que eles já estavam próximo desse objeto que estava pousado aqui e aí de repente eles tiveram um comando mental nas suas mentes simplesmente eles viraram pararam de conversar e voltaram até o local onde eles estavam quando chegaram longe deste local onde o objeto ficou pousado eles então começaram a questionar novamente mas aí verbalmente começaram a falar o que que era aquilo era uma pedra era uma baleia não, não era baleia não era pedra ficaram questionando até que encontraram um outro vigilante e aí falaram pra ele o que tinha acontecido que eles tinham visto aqui nesse canto pousado e o vigilante falou pra ele que aqui era um canto que acontecia muitas coisas que apareciam luzes também estranhas e aí ficou essa conversa e o assunto depois nós investigamos colhemos o depoimento das testemunhas e chegamos a publicar no boletim subsau do Gug Grupo Ufológico do Guarujá mas não é só isso ali na frente onde nós passamos está o canal da Bertioga e esse canal também muita gente já viu Osden aqui que é objeto submarino não identificado um dos casos mais famosos aqui do canal aconteceu no dia 14 de abril de 1994 com o cinegrafista do Ataíde Patrese havia um programa chamado Ataíde Patrese Visita isso há muito tempo atrás na década de 90 e o Jefferson Rocha de Carvalho que era o cinegrafista do Ataíde Patrese juntamente com o garoto estava pescando só que antes de eu contar o que eles viram o que aconteceu 15 minutos antes porque o fato dele aconteceu às 22 horas e 30 minutos mas às 22 horas e 15 minutos havia um pescador o gentil ele estava pescando com seu barco quando de repente a alguns metros do seu barco um objeto emergiu de dentro do canal da Bertioga era um objeto redondo segundo ele com algumas luzes multicoloridas que saiu da água sem fazer muito estardalhar ele ficou assustado olhando para aquilo e uns 3 minutos o objeto começou a se mover e se deslocar em direção à serra o que aconteceu com o cinegrafista do Ataíde Patrese às 22 e 30 ele viu o mesmo objeto próximo da embarcação do barco onde eles estavam e esse garoto deu o alarme e falou olha tem um objeto ali um negócio estranho redondo cheio de luzes coloridas e eles ficaram olhando para aquilo até que o objeto também desapareceu provavelmente o mesmo objeto voador não identificado o Ataíde Patrese sabendo do caso depois acabou inclusive veiculando essa história no seu programa televisivo e os jornais aqui da região também noticiaram todos esses casos bom eu vou ficando por aqui tem mais casos que ocorreram por aqui nessa região tem casos que envolveu até o jesuíta José de Anchieta mas vai ficar para uma outra oportunidade então queria agradecer você aí se não é inscrito no canal se inscreva no canal se gostou desse vídeo clica no joinha deixa os seus comentários nos acompanha aí nas redes sociais e até o próximo programa com o Edson Boaventura Jr. com o Edson Boaventura E aí e aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto